ae, o junho aí, ó brigando com a máquina olha aí máquina bruta aí, ó já apareceu aí bora ver o que é o bicho que ele está pegando aí essa raia não tem... não, a raia em corredeira é difícil bora ver o que que... o homem quase pulou pra dentro da casa pega aqui o negócio aqui ó, o facão aí não menino, não chega onde fica esse não é brigado com você, olha aí Se agoniza com o peixe não Pirarara moleque Briga com o moleque, briga com o moleque Se afoba com o moleque não Se afoba não, se afoba não Aquele ladrado Fiquei caçado O gato não põe o barquinho, não sou eu Então pronto Só cuida pra mim pra ir baixo as caminhas Aê Aê Aô Calma, deixa o peixe cansar Deixa o peixe cansar, peraí Peraí Olha aí papai Barrão pelo amor de Deus Barrão Não vai me perder o meu bichão Ai moleque Ih papai Lindo garoto, lindo Lindo papai lindo Pirararazão acho que dá uns 22, 25 quilos São os brutos São os brutos hein Vamos se inscrever, dá like Olha aí Pirararazão aqui no Rio de Janeiro Baliza Roraima São Luís Roraima, um abraço Ai Pela minhas conta eu te desmanquei Filhote Vambora Vambora Puxando no rabo do peixe É É Depois eu ia dizer que tava puxando no rabo do peixe Vira aí peixe pro Vanderlei te dar uma olhada Olha aí Vanderlei E ó Que aos brutos oficial Vambora Que aos brutos oficial Tem muito maior Que aos brutos Descobras E aí Descobras Esse aqui é de dinoso Ó Ó Buam naلا É O barrão não querem nem barrar uma hora dessas Rapada, é melhor que eu mesmo Esse aí vai dar um pia aqui Olha, eu não tirei aqui a pesca aqui Ei, bonorré, dá um barrão tão, ó É, moleque Olha aqui, sai mais direitinho Tá, tá, tá Pegando o peito E o barrão pescando aqui Peguei Bebe caro, garoto O carro é 18 quilos é 18 quilos, faltou pouco Pra ele desbancar nós Quase que eu desbanquei o homem, mas não consegui não Vamos soltar A gente vai soltar a bichona Olha lá, galera Olha lá, solta a moleca aí, vai-te embora Olha aí Pegar o fôlego Pegar um fôlegozinho aí Tá, tá pegando aí, ó A cabeça dela aí Espera Tá roncando Roncando o braço Tem um monte de cima aqui pra pegar o homem Tá escondido Aí, ó Olha aí, bichona Caramba, na hora que tu quiser ir, tu já pode ir Ah, recupera Recupera, você cansou muito Acabou, a gente solta o peixe, homem Não, a gente tá fraca aí Na hora que ela quiser mesmo, ela dá uma chacoalhada aí Bora, filho Bora Olha aí, ó Começando, né? Vai com Deus Vamos lá Obrigado.